Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou falar sobre as principais diferenças que existem aí entre homens e mulheres. Ficou curioso pra saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na ícone de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. A grande maioria das pessoas sabem que existem muitas diferenças entre homens e mulheres. E é preciso não somente entender essas diferenças, mas também respeitar as diferenças. Nós fomos aí tendo características diferentes desde os primórdios, né, devido até a própria funcionalidade de cada um. A mulher muitas vezes tinha que ficar na caverna, fazendo os trabalhos aí manuais, cuidando da prole. E o homem, ele tinha que sair pra caçar, então as habilidades que ele teve que aprimorar são muito diferentes das mulheres. As mulheres, por exemplo, elas são melhores em fazer uma leitura facial, porque elas ficavam mais com as crianças, elas tinham que entender o que é aquela criança, o que aquele bebê tava sentindo, sabe. As mulheres geralmente elas falam mais que os homens aí, em termos de número de palavras durante o dia. Então, todas essas peculiaridades é importante a gente entender, porque no relacionamento, se você não entender o outro, vai ficar bem difícil o diálogo e a comunicação. Uma das primeiras diferenças que a gente poderia ir apontar é em relação à variedade versus segurança, né. O homem muitas vezes vai sentir mais prazer tendo um número variado de parceiras. Em contrapartida, a mulher, ela vai se sentir melhor se ela estiver com alguém com quem ela se sinta segura, sabe. Então, a segurança pra mulher é muito mais importante do que a variedade em relação aos homens. A segunda diferença é o visual versus emocional. A mulher, ela tem uma tendência maior a se envolver com pessoas com quem ela esteja emocionalmente ligada. E o homem, ele é mais visual, ele olha uma mulher, ele recebe aquele estímulo e ele já fica automaticamente animado, excitado. A mulher, por sua vez, ela é mais auditiva, né. Ela gosta de ouvir mais, ela gosta de elogios. Não que a mulher também não se interesse pelo visual, mas a gente tá falando de pontos assim que são mais prepoderantes, sabe. Que são, digamos, mais principais na personalidade aí de cada um, tá. Então, geralmente, as mulheres, elas são mais auditivas, tá. A audição predomina aí, e no caso do homem, o visual. Por isso que no relacionamento a dois é bom, assim, rolar aquela comunicação, aquele entendimento. Tipo, você já sabendo que homens são mais visuais, coloca aquele baby doll, aquela lingerie, aquela roupa bacana. E você, homem, já sabendo que a mulher é mais auditiva, né, chega no ouvidinho dela, fala Nossa, como você tá gostosa hoje, que lingerie linda. Sabe, porque muitas vezes, as mulheres e os homens também precisam ouvir, sabe. Porque não basta subentender que você gosta dela. Você tem que muitas vezes verbalizar isso. E não só verbalizar, mas também ter a atitude, sabe. Que condiz aí com o seu gostar e com o seu bem-querer e com o seu amor. A próxima diferença é que o homem, ele tem uma excitação muito rápida, né. O homem, ele... o estímulo pega ele e já na hora acontece. A mulher, ela precisa muito mais de preliminares, né. Ela precisa ser preparada. Eu costumo fazer essa analogia. A mulher é como se fosse, tipo, um fogão a lenha. E o homem é um fogão automático, que você só aperta o botão, ele já liga. A mulher precisa de tempo, mas também quando ela acende, aí sai de baixo. Porque a mulher diferente do homem, ela tem a capacidade, a possibilidade de ter orgasmos múltiplos, um atrás do outro. O homem, ele tem aquele período que a gente fala de período refratário. Ele gosta, ele tem que esperar pelo menos... Aí vai depender de cada um, mais 15 a 20 minutos, até levantar de novo, pra que ele continue. Então, a mulher, nesse sentido, ela pode... Vai indo, né. Então, vai depender do estímulo que você dê para ela. Essa diferença é muito importante. Por que que ela é muito importante? Você aí que está com a sua parceira, com a sua esposa, você tem que saber fazer boas preliminares, né. Porque senão ela simplesmente não vai sentir prazer, ela não vai gozar. Só você vai ter prazer e vai deixar a coitada lá vendo navios. Então, é importante você entender que a mulher, ela precisa de um tempo maior, ela precisa de preliminares. Então, use bastante a sua criatividade, beijo, lamba. Faça aí o que o teu coração pedir para que essa mulher, assim como você, tenha muito prazer, não é mesmo? A próxima é a admiração versus amor. Homens, eles tendem a se atrair mais por mulheres com quem eles sentem admiração. E essa admiração pode vir através da beleza, da personalidade, da atitude. As mulheres, em contrapartida, elas são mais emocionais, elas ligam mais ao sentimento, ao amor em si, ao ato romântico em si. Então, elas, nesse sentido, são um pouco mais diferentes. Isso não se sabe se é devido à construção social, enfim, mas no geral elas funcionam desse jeito. O próximo é o físico versus psicológico. Então, os homens, eles têm uma relação com o sexo diferente das mulheres. O sexo, ele começa ali no toque, na penetração. As mulheres, o sexo começa bem antes, começa na fantasia, na idealização, no desejo. Então, por isso que é muito importante, se você quer ter um bom relacionamento sexual com a sua parceira, tem que começar logo de manhã. A mulher, ela tem que ser bem tratada. Não adianta você, sabe, maltratar a sua parceira, não dar atenção pra ela e à noite querer sexo. Porque o sexo, ela já começou há muito tempo. Começa de manhã com bom dia, com elogio, com uma gentileza. Porque as mulheres, elas são assim, mais emotivas, mais românticas, mais idealizadoras. Enfim, o homem é mais aquela coisa prática, aquela... Ele é mais instantâneo. O sexo pra ele ali na hora, ele... Sabe, ele pode ter brigado com você, ele pode ter ido, sei lá, pra um cemitério, pro velório. Mas ele se tocar e... Se você estimular, ele vai fazer sexo, entendeu? Outra diferença em relação ao orgasmo. Um homem, ele não vai se sentir plenamente satisfeito se ele não tiver gozado ali na relação. A mulher, em contrapartida, pode ser que ela não tenha gozado. Mas se o processo for bom, se ela gostou, se ela sentiu prazer durante o processo, ela vai considerar, ainda que ela não tenha gozado, aquela relação boa. O contrário também é verdadeiro. Ela pode ter gozado e não necessariamente achar que a transa foi boa. Porque o processo em si não foi bom. Então, como ela se sente durante o processo é muito mais importante do que o resultado final, entende? Pro homem, não. Na maioria dos homens, eles querem, sim, chegar ao ápice e gozar. A próxima e última diferença, mas não menos importante, é na facilidade que as mulheres têm em se distrair, né? E os homens, por outro lado, eles acabam focando em uma atividade mais aí do que as mulheres. Então, a mulher, ela acaba tendo muitas coisas na cabeça e ela muitas vezes faz muitas coisas ao mesmo tempo. Isso não necessariamente é bom. Porque na hora do sexo, por exemplo, ela pode ficar pensando em mil e uma coisa e desfocar ali do momento do prazer dela, onde ela tem que se concentrar em sentir ali todas... Toda aquela vibe ali, tudo que tá rolando pra que ela tenha, de fato, prazer e se sinta realizada. Porque o que acontece? Às vezes a mulher tá ali e ela tá pensando, sei lá, será que eu desliguei o fogo do fogão? Será que eu me esqueci de pagar a conta? Sabe essas coisas assim? A cabeça fica mil, fica pensando no filho, no cachorro, na sogra. Enquanto o homem, não. O homem, ele concentra e vai. Ele é fixa e foca mais. Enfim, são algumas diferenças que a gente pode trabalhar, né? Na gente mesmo também. Porque sempre existe espaço para melhorias, certo? E você de casa? O que você achou disso tudo? Concorda, discorda? Me deixa aqui embaixo, nos comentários, porque eu quero saber. Claro que não é todo homem, nem toda mulher, que funciona desse jeito. Eu tô falando, assim, de uma grande maioria, baseada aí em estudos do cérebro humano, de como funciona o comportamento de cada um, eles chegaram nessas conclusões, né? Mas pode ser que você encontre uma mulher que seja totalmente diferente daquilo que eu falei. E um homem também. Enfim, deixa aquele like maroto, me siga lá nas redes sociais, Mas eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E me inscrever, você é uma coisa que você já está inscrito. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.